Se liga na potência máxima do Pancadão Louvação, Pancadão Louvação, no comando, Laércio Mister Produções Que Espírito Santo Vem me tocar Vem me abraçar Tua presença De tudo que eu preciso Meu precioso amigo Pra te adorar Levanto as minhas mãos Entrego a ti meu coração Pancadão Louvação, no comando, Laércio Mister Produções É o inovador do reggae A dor se entregou naquela cruz Carregou um grande peso em meu lugar E levou sobre si a minha dor Jesus 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 Não me cresce Jesus 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 Não me cresce Se liga na potência máxima do Pancadão Louvação Pancadão Louvação Jesus 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 O amor se entregou Naquela cruz Carregou um grande peso em meu lugar E levou sobre si a minha dor Jesus Jesus Por amor se entregou Naquela cruz Carregou um grande peso em meu lugar E levou sobre si a minha dor Jesus, Jesus, nome precioso Jesus, Jesus, nome precioso Pão, gatão ou baçom No comando Laércio Mister Produções O inovador do reggae remis Toca, meu DJ Marquinhos Woods Toca mais uma pra galera virar Você tá curtindo as melhores do DJ Marquinhos Woods Eu quero conhecer mais de ti Espírito Santo Espírito Santo Eu quero viver cada vez mais Fazer o coração de novo Fazer o coração de novo Fazer o coração de novo Desaparecer Fazendo sobre mim o novo amanhecer Eu quero viver cada vez mais Considerado na sequência Mas no coração de novo DJ Marquinhos Woods Fazendo todo o mundo desaparecer Fazendo sobre mim o novo amanhecer Esse é o meu DJ Marquinhos Woods Vem me visitar 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 Eu quero conhecer mais de ti Espírito Santo 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 Eu quero viver cada vez mais Toca, meu DJ Marquinhos Woods Toca mais uma pra galera virar Eu quero viver cada vez mais Fazer o coração de novo Todo o medo desaparecer Trazendo sobre mim o novo amanhecer Você está curtindo as melhores Do DJ Marquinhos Woods E Radiola Guarini Faz no coração eu ver de novo Fazendo todo o medo desaparecer Trazendo sobre mim o novo amanhecer Marquinhos Woods Cada vez mais Oh 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 Meu DJ Você está contigo A sequência top Do meu DJ Marquinhos Woods E Radiola Guarini Música 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 Tu tem sido tão, tão bom pra mim Música Antes de eu respirar Soprar de tua vida em mim Música Música Tu tem sido tão, tão bom Música 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 Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim Música Música Tu tem sido tão, tão bom pra mim Música 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 O que deixa as noventa e nove só pra me encontrar, não posso contá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou, o que deixa as noventa e nove só pra me encontrar, não posso contá-lo, o que deixa as noventa e nove só pra me encontrar, não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou, o que deixa as noventa e nove só pra me encontrar, não posso comprá-lo, não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou, o que deixa as noventa e nove só pra me encontrar, não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou, o que Música Como o José Teve um sonho e contou Você pode sonhar Que Deus vai cumprir Mesmo em prisão Ele não desistiu Esperou a promessa E Deus a porta abriu Deus vai ser que você sonhar Pois os sonhos de Deus Ninguém pode cruzar O sol e a lua vão se obedecer Toda autoridade estará com você Deus vai realizar os teus sonhos Mesmo em tempos de cerca Muita chuva terá Você agora está no deserto Mas eu sei que está perto Pra tua bênção chegar A vontade de ver Que pode Nosso sonho Que pode Nosso sonho Não desista Jamais Faça como José Que esperou Deus vai ser que você sonhar Eu sei que está no deserto Você agora está no deserto Você agora está no deserto Mas eu sei que está perto Não desistir Não desistir Não desistir Faça como Deus o céu Esperou Deus agir Que vencer Vamos A verdade Louvação 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 Bancadão Louvação Na batida do reggae Abençoado Louvação 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 Quem pintou Quem escolheu a cor Fez o sol amarelo Pôs o verde na floresta E o vermelho em uma flor Quem pintou o mundo Quem escolheu os tons Fez a noite escura Desenhou a clara lua Misturando o que era bom O maior pintor do mundo Está pintando a minha história E ela não tinha cor A cruz foi o pincel do autor O maior pintor do mundo Está pintando a minha história Ele assinou a obra que sou eu E na assinatura está escrito Deus Quem pintou o mundo Quem escolheu a cor Fez o sol amarelo Pôs o verde na floresta E o vermelho em uma flor Flor Quem pintou o mundo Quem escolheu os tons Fez a noite escura Desenhou a clara lua Misturando o que era bom O maior pintor do mundo Está pintando a minha história E ela não tinha cor E ela não tinha cor A cruz foi o pincel do autor O maior pintor do mundo Está pintando a minha história Está pintando a minha história Ele assinou a obra que sou eu E na assinatura Está escrito Deus Pintou minha vida com o sal E derramado Pintou minhas vestes com O branco da santidade Pintou my interior com Sua glória Ele pintou minha vida Pintou minha vida com o sal Pintou minhas vestes com o branco da santidade Pintou o meu interior com sua glória Minha história, que ela não tinha cor A cruz foi no pincel, voltou Ele assinou a obra que sou eu E na assina tu está escrito Deus Davi Stein Sucesso por onde passar Eu creio Jesus hoje vai operar Um grande milagre Calébio C10 O que se passa no teu coração Só ele sabe Se você quer ir, veio buscar Hoje vai receber Eu creio Que as mãos feridas no calvário Estão estendidas Sem fazer uma mudança radical na sua vida O milagre que você precisa vai acontecer Mas precisa ter que Deus faça o impossível Ele muda toda história E transforma a terra em vitória Precisa ter para receber a cura E tomar você da bênção Tudo é possível Ao que ver Do lado já começa o meu poder de ver E a chance só recebe quando usa a fé Mas precisa ter que Deus faça o impossível Mas precisa ter que Deus faça o impossível Ele muda toda história E transforma a terra em vitória Precisa ter que Deus faça o impossível Para receber a cura E tomar você da bênção Tudo é possível Ao que ver Creia que você também receberá o seu milagre Eu creio Jesus hoje vai operar um grande milagre O que se passa no teu coração Só ele sabe Se você querer veio buscar Hoje vai receber Eu creio Que as mãos feridas no calvário Estão estendidas Sem fazer uma mudança radical na sua vida O milagre O milagre que você precisa vai acontecer Mas precisa ter que Deus faça o impossível Ele muda toda história E transforma a terra em vitória Precisa ter para receber a cura E tomar você da bênção Tudo é possível Tudo é possível Ao que ver O milagre já começa o meu poder de ver E a chance só recebe quando usa a fé Mas precisa ter que Deus faça o impossível Ele muda toda história E transforma a terra em vitória E transforma a terra em vitória Precisa ter para receber a cura E tomar você da bênção Tudo é possível E transforma a terra em vitória Creia que você também receberá o seu milagre E transforma a terra em vitória Da Vista Da Vista Sucesso por onde passa Se liga na potência máxima do Pancadão 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 Louvação Pancadão 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 A CIDADE NO BRASIL Ah, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Quem já pisou no santo dos santos Em outro lugar, não sabe viver E onde estiver, clama pela glória A glória de Deus Glória, glória Glória, glória Santo Espírito, és bem-vindo a ti Vem inundar, encher este lugar É o desejo do meu coração Sermos inundados por tua glória Senhor Santo Espírito, és bem-vindo a ti Vem inundar, encher este lugar É o desejo do meu coração Sermos inundados por tua glória Senhor Nós te adoramos na beleza da tua santidade Aleluia Aleluia Lindo, lindo, lindo és Glória, glória Eu te dou Jesus Então me leva A sala do trono Mostra tua beleza Quero ver tua face Deus Me leva A sala do trono Mostra tua beleza Quero ver tua face Deus Vamos adorar Vamos adorar Aleluia Uma coisa vou pedir Deixa eu ficar neste lugar, todos os dias da minha vida Uma coisa vou pedir Deixa eu ficar neste lugar, todos os dias da minha vida É aqui que eu me sinto muito bem É aqui que eu me sinto muito bem É aqui que eu me sinto muito bem Não há outro lugar melhor É aqui que eu me sinto muito bem É aqui que eu me sinto muito bem É aqui que eu me sinto muito bem Não há outro lugar melhor Se liga na potência máxima do Pancadão Nova Som Pancadão Nova Som Correrei contigo Pelo os braços, pelos montes Você diria teu perfume Hoje você está junto a ti Eu descerei sobre a linha Descansarei sobre os meus ramos Descansarei ali Pra te dar minha adoração Pancadão Nova Som Jesus És o amado da minha alma Eu correria pra ti Correria para os teus braços Jesus És o amado da minha alma Eu correria pra ti Correria para os teus braços Lá é seu Mister Produções O inovador do Reggae Remix Correria para os teus braços Correria para os teus braços Eu morro do Reggae Remix Pois você está junto a ti Eu descerei a minha Descansarei sobre os meus ramos Te esperarei ali Pra te dar minha adoração Pancadão Nova Som Jesus És o amado da minha alma Eu correria pra ti Correria para os teus braços Jesus És o amado da minha alma Eu correria pra ti Correria para os teus braços Jesus Jesus É sua amada da minha alma Pancadão Nova Som No comando Laércio Mister Produções O inovador do Reggae Remix O inovador do Reggae Remix O inovador do Reggae Remix O comando A médica remix O blog O season O inovador do Reggae Remix No comando A dador Ink O 9 Bond A d O older O O Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal